Já de volta do nosso comercial, então nós vamos conversar com a Larissa de Oliveira, ela que é gerente de odontologia da clínica Amor Saúde. Então ela vai falar da clínica Amor Saúde e daí o Diego fala do cartão de todos. Tá bom, gente? Quais atendimentos são realizados na clínica Amor e Saúde? Bom, ali a gente atende tanto na área de odontologia quanto medicina e exames, né? Na odontologia a gente conta com mais de 20 especialidades, contando desde a parte de clínico geral, implantes, prótese, parte estética também. E na medicina são todas as áreas de atuações. Então a gente tem mais de 20 profissionais capacitados para realizar os procedimentos também. E contando que nós temos a parte de exames, então o paciente pode fazer tudo em um só lugar, né? Nosso objetivo do Amor Saúde é levar acessibilidade em um lugar só para todos os pacientes. Ótimo. E convênio? Atende com algum convênio? Sim. A clínica Amor Saúde, ela atende diretamente os filiados do cartão de todos. Então a Amor Saúde é a parceira oficial do cartão. Então tem a clínica e tem a parceria do cartão de todos. Isso. É isso. Então tá bem. São realizados os exames na clínica? Sim. São todos os exames ou não? Quais são? Todos os exames a gente faz ali na clínica mesmo, tá? Desde a parte de exames ali laboratoriais, quanto de imagem também. Então faz na clínica mesmo? Tudo mesmo. Como é bom isso, né? Não precisa. Faz a consulta aqui, você tem que fazer isso, isso e isso. Daí você vai para um lado, vai para o outro, você perde o dia fazendo exames. Então é feito por ali mesmo. Com certeza. Sem falar aquela mãe, né? Imagina uma mãe, hoje a gente sabe que é difícil, né? Ir no ginecologista, depois fazer o exame, passar no dentista. A clínica está oferecendo praticidade. Essa que é a realidade. É praticidade para todos nós. Precisamos fazer uma consulta? É como a Larissa falou, né? Uma mulher casada, uma mulher que trabalha fora, às vezes, né? Tem que pedir licença para a empresa para poder fazer a consulta. Claro que de uma consulta vem exames. Então ela já faz tudo ali, é tudo prático. E é isso que nós queremos, é praticidade, né? Quantas unidades tem no Brasil? Bom, no Brasil hoje a gente está chegando a 400 unidades. Caraca! No Paraná, nós temos mais de 20 unidades, né? Toda a região aqui do Paraná contém o Amor Saúde. Puxa vida! Nossa, nós estamos com muitas unidades, hein? Centenas de unidades. Que bom! Isso é muito bom e isso é claro que passa a seriedade, né? Porque se tem 400 e poucas clínicas, porque funciona. Essa que é a realidade, né? Porque funciona. Quais as áreas médicas que atende na clínica? As demais áreas são parte de... Tudo, tudo, tudo? Ginecologia, né? Parte de pediatria também. Cardiologia? Cardiologia. Dentista? Dentista também, o nosso público-alvo hoje. Cirurgião dentista? O Moarama tem muito parte de implantes, né? Então hoje a gente conta com uma equipe toda especializada para receber os pacientes. Bucomaxilo, implododontia, cirurgias. Tudo a gente realiza ali. Nossa! Olha só, gente. Isso é bom demais, né? A gente ficar sabendo tudo isso. Quantos profissionais atende na clínica hoje? Na odontologia são mais de 20 profissionais. E na parte médica também são mais de 20. Está chegando em torno de uns 27 profissionais. E o atendimento é de segunda a sexta? De segunda a sábado. De segunda a sábado. Mas o sábado é o dia inteiro? Sábado. Tem alguns sábados do mês que a gente atende o dia todo. Normalmente é no primeiro sábado do mês e no último sábado do mês que a gente atende o dia todo. Das oito da manhã, normalmente vai ter umas seis da tarde, sete horas. Por isso que eu falei da Pracidade. Você trabalha de segunda a sexta, sábado você vai cuidar da sua saúde, né? Isso que é muito bom, né? Na clínica Amor Saúde, então, aqui na nossa cidade de Umarama. Agora vamos mudar de entrevistado, então. Vamos conversar com o Diego Ruas. Ele já esteve aqui no programa uma vez, acho que duas vezes, né? Foi isso, né? E foi muito bom. E muitas pessoas procuraram pela gente para saber da clínica. Agora nós vamos conversar com o Diego Ruas. Ele que é gerente do Cartão de Todos. Agora nós vamos sabatinar o Diego, então. Vamos procurar saber como que funciona esse Cartão de Todos. Porque o Cartão de Todos e a clínica Amor Saúde estão juntos. São parceiros, né? São parceiros. Tudo bem contigo? Boa noite, meu amigo. Boa noite, Tamires. Boa noite, telespectadores. É uma honra estar aqui novamente. A gente está trazendo esse projeto do Cartão de Todos aqui para a região, algo que ainda não tinha, né? É algo novo, então, na nossa cidade. Isso. Hoje o Cartão de Todos, tá? Ele é uma empresa, uma rede que já existe há mais de 20 anos. Fundada em 2001, né? Através de uma estratégia que o nosso presidente, Altair Vilar, trouxe lá da Alemanha. Algo para beneficiar o filiado, né? Dando acessibilidade na parte da saúde, educação e lazer. Hoje o filiado do Cartão de Todos, ele tem acesso a consultas médicas, né? Num custo de R$24,00, um clínico geral e demais áreas a R$32,00. Além disso, desconto em exames e até de 70% de desconto, simples até o mais complexo, né? E também acesso à parte completa de odontologia, desde uma limpeza simples até um procedimento estético, até Botox. Cliente que sempre teve vontade, sempre teve um sonho de fazer um Botox, agora pode. Eu montei várias perguntas aqui. Se dá para você responder tudo bem, se não, como disse, pula. Não, foi o maior prazer. Bom, vamos, assim, o Cartão de Todos. Por que este nome, Cartão de Todos? A sigla, tá? O Cartão de Todos, ele é um cartão de descontos, né? A sigla Todos significa Trabalhadores Organizados em decorrência da organização social. Então, o presidente Altair Vilar trouxe essa ideia da Alemanha, né? Com o objetivo de organizar os trabalhadores. Ele sempre foi muito ativo politicamente, né? E organizou os trabalhadores lá num sindicato que ele fazia parte, com o objetivo de essa organização dos trabalhadores, em conjunto, formar um projeto onde todos eles teriam acesso a descontos na educação, saúde e lazer. Foi dali, a partir dessa ideia, que foi fundado o Cartão de Todos, né? A missão do Cartão de Todos é levar acessibilidade na parte da saúde, educação e lazer para quem não tem condições de pagar um plano de saúde e não tem condições de esperar pelo atendimento do SUS. Como funciona, por exemplo, o Cartão de Todos e do que eu tenho direitos com este cartão? O Cartão de Todos, através de uma mensalidade, eu não digo mensalidade, eu digo uma ajuda de custo, né? O cliente tem acesso a consultas médicas, dentistas, exames e descontos nas mais diversas partes do dia a dia. Por exemplo, o cliente tem desconto em gás de cozinha, posto de gasolina, no lazer. A gente movimenta a economia local, onde a gente tem diversos parceiros, onde o filiado do Cartão de Todos utiliza o serviço dos nossos parceiros locais aqui e movimenta a economia. A gente leva o nosso cliente para o nosso parceiro, né? E o nosso cliente tem acesso a desconto naquela empresa. Por exemplo, a gente tem desconto no boliche, cinema, academia, salão de beleza, pet shop, entre outros, né? Quantas consultas mesmo eu posso fazer com o cartão? Não tem limite, tá? O cliente, ele paga, o filiado do Cartão de Todos, ele paga R$24,00 o clínico geral ou R$32,00 as demais áreas, tá? Ele pode fazer quantas consultas ele precisar. Diego, o Cartão de Todos é um cartão, é de um plano de saúde ou não? Ou é um cartão que eu terei em minha posse para descontos? Boa pergunta, Tamir. O Cartão de Todos, tá? Ele não é plano de saúde. O Cartão de Todos é um cartão de descontos, né? Onde o filiado, através de uma mensalidade, uma ajuda de custo mensal ali, ele tem acesso a um cartãozinho e através desse cartãozinho ele tem acesso a diversos benefícios. Um deles, tá? Uma parceria exclusiva que a gente tem é a Amor Saúde. É onde ele realiza as consultas médicas, os exames, os dentistas, né? E procedimentos que ele tem necessidade ali. Agora, Diego, é um bom desconto ou é um desconto? Eu vou dar um exemplo que eu gosto de falar muito, tá? Eu vou dar um exemplo em três partes. Médicos, dentistas e exames. Nos exames, qual o desconto que... Só para ter uma ideia da diferença de valores. Sim, sim. Um hemograma, normalmente ele varia de R$20 até R$60. Pelo cartão de Todos, no nosso parceiro, tá? Ele vai pagar R$7, tá? Desconto em... Um bom desconto. Um ótimo desconto. A parte odontológica, por exemplo. Normalmente é que varia muito de procedimento, tá? Mas ele ganha até 60% de desconto nos procedimentos de odontologia. E o melhor de tudo, tá? A gente pensa muito em odontologia, são procedimentos que são caros. Desde um implante, uma prótese, são procedimentos que têm um alto valor agregado. Você, cliente, que sempre... Ou você que sempre teve a vontade de fazer o seu procedimento, mas não tinha condições financeiras, a gente consegue, tá? Através dessa parceria, o cliente tem acesso a financiamento, onde ele consegue pagar em até 24 vezes no boleto. O implante, a prótese, ou procedimento que ele tem necessidade ali na parte de odontologia. Verdade. Na parte médica, tá? O que chama mais atenção? As consultas não é desconto, é preço fixo, né? O cliente do cartão de todos, ele paga ou 24 reais ou 32 reais nas demais áreas. Então, ele pode escolher qualquer área, tá? E ele vai consultar na clínica, com conforto, com uma estrutura de primeiro mundo, né? Com estacionamento, com segurança, nesses valores ali, sendo o cliente do cartão de todos. Agora, os médicos, eles atendem ali só na clínica? Ou a partir do momento que eu agendar uma consulta, o médico vem de uma outra clínica, ou coisa assim? Todos os atendimentos, eles são realizados na nossa clínica, na clínica particular conveniada, que é a Clínica Amor Saúde, é um grande parceiro do cartão de todos. Por que que são realizados lá? A gente consegue garantir o atendimento, que vai ser um atendimento humanizado e de qualidade. A gente consegue garantir que o serviço que você contratou, sendo cliente do cartão de todos, ele vai ser entregue, né? E também a gente consegue garantir os valores que a gente pratica. Então, por isso que a gente, todas as consultas, os procedimentos e os exames são realizados na nossa clínica particular conveniada. Ótimo. Vamos imaginar que eu vou lá fazer uma consulta, faço meus exames, mas eu preciso de internamento. Vocês dão uma direção pra isso? Como que fica? Hoje, tá? Pelo fato do cartão de todos não ser um plano de saúde, a gente não tem, por enquanto, tá? Esse serviço de internamento e cirurgias de alta complexidade. Isso. Porém, boa notícia, tá? Já tá em andamento o projeto piloto, já tem cinco hospitais no Brasil, Curitiba, São Paulo e Minas Gerais. Ai, que bom. Onde já tá sendo fornecido, tá? O financiamento pra esse cliente que precisa de cirurgias de hérnia, vesícula, tireoide, catarata e cirurgias gástricas, desculpa. Então, a gente já teve dois clientes do cartão de todos, né? Que tiveram seus bebês, inclusive, pelo cartão de todos. Por enquanto, em Marama, o projeto tá em andamento, né? A gente não tem local ainda, mas o cliente já tá em andamento esse projeto piloto. Então, futuramente, o cliente do cartão de todos vai ter acesso até cirurgias. Nossa, que bacana, gente. É praticidade mesmo, né? E bons descontos, né? Na academia, o pessoal gosta muito de um personal particular, né? Como que fica? Vamos imaginar que eu queira um personal em casa. Eu não quero ir pra academia, né? Tantas coisas acontecendo, tantos vírus por aí. Então, eu prefiro fazer em casa. Como que fica? Hoje, Itamena, ótima pergunta também, tá? Os nossos parceiros, a gente... Como que funciona? A gente faz uma parceria onde a gente fornece hoje a nossa... Hoje, o cartão de todos já tem mais ou menos, tá? Mais de 10 mil clientes ativos na nossa base, isso em menos de um ano. Então, a gente encaminha todos os nossos clientes pra utilizar o nosso parceiro. Então, imagina você, empresário local, ter acesso a uma base de mais de 10 mil clientes, tá? Utilizando o seu serviço, o seu produto. Então, a gente vai encaminhar com a estratégia interna todos os nossos clientes pra utilizar aquele serviço ali. Com relação ao filiado, o que ele vai ganhar? Ele vai ganhar um desconto, vai ganhar um desconto bom por ser cliente do cartão de todos e utilizar o nosso parceiro. E também, tá? Ele vai ganhar um serviço diferenciado por ser cliente do cartão de todos e tá indo no nosso parceiro usar o serviço dele. Eu vou dar um exemplo que você perguntou ali pra responder a pergunta com relação à academia e se tem esse serviço, tá? Esses serviços que são mais exclusivos, tá? É feito uma análise com o parceiro, tá? Então, o cliente ele vai lá, a gente dá condição pro cliente ir lá com uma condição mais especial, com desconto. Lá na academia ele consegue ver as possibilidades e os serviços que o nosso parceiro divulga daí, que o nosso parceiro tem pra oferecer. Com relação a esse cliente que tem o interesse de fazer um procedimento com fisioterapeuta, com acupuntura, a gente tem também ventosoterapia, a gente já tem lá na clínica, tá? A auriculoterapia. Então, tudo hoje é realizado lá na clínica, com conforto, com uma estrutura boa e tudo que precisar. Inclusive, até a gente tem um procedimento muito legal agora que é estímulos elétricos. Então, aquele cliente que tem, tá fazendo algum tratamento na área de fisioterapia, precisa de algum estímulo elétrico, é feito lá na clínica mesmo. Acho que bacana. É bem completo. Bem completo. Agora, o cartão de todos é um cartão, claro, individual, né? Não é aquele cartão que a família inteira pode usar. Agora eu te pergunto, quantas pessoas podem fazer parte do cartão de todos da família? Ótima pergunta também, Boa notícia, tá? O cartão de todos é por família. É por família? Família. O cliente ele paga R$ 27,50. Ele inclui o titular, o cônjuge, filhos até 21 anos, abaixo de 21 anos e pais acima de 75 anos. E paga? R$ 27,50. Agora nós vamos falar sobre um projeto, ele vai falar sobre um projeto, a parceria cartão de todos com empresários locais. Que projeto é esse, gente? Vamos saber contigo, Diego? Também, muito bom, tá? Hoje a gente está iniciando um projeto local. Então a gente vai movimentar toda a economia local. Então a gente está dando oportunidade para você, empresário da região, fazer parte desse projeto onde a gente vai, hoje, a gente conta com uma base de mais de 10 mil pessoas ativas dentro do cartão de todos, tá? E a gente vai fornecer essa base para aquele cliente que aderir e fazer parte do nosso projeto cashback. O que é isso? O empresário, tá? Ele vai trazer a dor dele. Qual que é a dor dele, normalmente? Dias de vacância, dias que tem período de vacância. Por exemplo, ah, normalmente tem segunda-feira, terça-feira, que são movimentos menores. A gente vai fazer uma estratégia com o nosso marketing, tá? A gente vai selecionar alguns produtos, alguns serviços que o parceiro tem ali e a gente vai potencializar aquele resultado. Então a gente vai levar faturamento e, principalmente, essas promoções, essas campanhas vão ser divulgadas para o nosso filiado do Cartão de Todos, para mais de 10 mil pessoas, aqui, em Moarama, tá? Vão ter acesso aos serviços e à empresa. Então a gente vai encaminhar toda a base de clientes do Cartão de Todos para utilizar o serviço do nosso parceiro. Nossa, gente, que maravilha. Isso aqui é da mão mesmo, né? Exatamente. Então vai ser bom para o nosso parceiro, que vai potencializar o resultado dele, vai potencializar o faturamento dele, vai ser bom para o filiado do Cartão de Todos, que vai ter acesso a algum benefício através do cashback, algum desconto, e vai ser bom para o Cartão de Todos, que o filiado do Cartão de Todos vai se tornar mais fiel, porque ele vai estar utilizando o Cartão de Todos não só para a parte da saúde, educação e lazer, mas sim para o âmbito geral da vida. Restaurantes, postos de gasolina, mercados e por aí vai. Nossa, o Diego falou uma coisa ali agora que eu já fiquei antenada. Postos de combustível, a gasolina, o preço que tá... Todo mundo fica antenado, né? Fica ali pensando, hum? Então, tudo isso é dar as mãos. Isso sim, um projeto maravilhoso, onde o empresário de Moarama, né? É de Moarama, com o Cartão de Todos, andando juntos. Exatamente. O Cartão de Todos, tá, Tamir? Ele se confunde muito com o projeto social, tá? Ele não é um plano de saúde, ele é um cartão de descontos, mas se confunde muito com o projeto social. Por quê? Eu não vi dessa forma. Que nem você falou, hoje a gente tá acabando de sair de uma pandemia. A bola da vez é a saúde. Todo mundo preocupado com a questão da saúde. Isso, ele guarda, sim, com certeza. Imagina você, que precisa de cuidar da saúde. Muitas pessoas perderam o emprego, porque a gente teve uma pandemia, a gente teve lockdown há pouco tempo. Muitas lojas se fecharam. Então, a capacidade inquisitiva das pessoas diminuíram. As pessoas hoje, a grande maioria das pessoas não tem condições de cuidar da sua saúde como deveriam. O SUS, apesar da região ser um serviço muito bom perto das outras localidades do Brasil, ainda assim ele não tem mais condições de atender todo mundo com qualidade. Então, você, tá, que sempre teve o sonho de cuidar da sua saúde da forma que necessita, da forma que sempre quis, o Cartão de Todos veio pra dar acessibilidade pra essa parte. Cuidar da sua saúde, inclusive, um benefício a mais pra agregar no seu desejo, tá, ter desconto em gás de cozinha, ter desconto em imposto de gasolina, ter desconto em restaurante, ter desconto em mercados e por aí vai. Algo que nós usamos todos os dias e que o preço foi bem alterado, né? Exatamente. Então, o Cartão de Todos, tá, é um cartão de descontos que, com certeza, o filiado que se filiar o projeto, tá, ele não vai ter um custo, e sim ele vai ter uma redução de custos no orçamento mensal dele. Agora, esse empresário tem que ter o Cartão de Todos. Não necessariamente, ele tem que ser um parceiro do Cartão de Todos. Ele tem que ser um parceiro e que daí ele pode participar deste projeto. Exatamente. Você, empresário, tá, que tem interesse e entendeu a oportunidade que a gente tá trazendo aqui pra região, tá, você que tem dúvidas, a gente pode entrar em contato conosco, que a gente explica tudo certinho, tá, a gente tá dando a oportunidade pros empresários aqui da região fazer parte desse projeto, que é um projeto inovador, ele tá sendo implementado em todo o Brasil. aqui em Marama, tá, a gente vai mudar um conceito muito legal, então vai... Nossa, isso é maravilhoso. É um projeto inovador que tá sendo trazido aqui pra região. Não, mas é verdade, porque o que que acontece muitas vezes, se você sabe que lá no tal mercado o gás está com desconto, você corre lá buscar, mas é aquele dia, não é? Exatamente. Exatamente. O objetivo, tá, é fazer uma parceria, um ecossistema completo, onde o filiado do Cartão de Todos ganha o desconto, ganha o cashback por estar utilizando o nosso parceiro, o nosso parceiro ganha, tem um aumento de faturamento, ganha clientes a mais, e o Cartão de Todos ganha também, tendo o nosso filiado mais fiel ao projeto. Eu fico aqui me perguntando, o que que o Cartão de Todos não faz? Hoje não tem... Hoje não tem... Ele faz tudo, tem desconto em tudo, isso é muito bom, é o cartão seu parceiro de verdade. Exatamente. Pra sua saúde, olha que projeto maravilhoso que você falou, né? Você pode participar, você é empresário na cidade de Umarama, você falou em 10 mil, já tem 10 mil pessoas? Hoje a gente tem mais de 10 mil filiados já no Cartão de Todos, tá, e a... Aqui na nossa cidade? Aqui na região. Nossa, que bacana, gente. Umarama e região, né? E é bem recente. O nosso projeto, tá, até pro final do ano, é a gente dobrar esse número aí. Com certeza vai dobrar, porque é isso que as pessoas estão precisando, de algo que vem acrescentar na vida dela que ela não tenha que investir tanto. Exatamente. Porque hoje o plano de saúde tá difícil, né? E vez em quando, quando tem alto esses planos de saúde, é bastante. Agora, como que eu faço esse meu cartão? Eu faço pela internet, eu ligo lá na clínica, como que é feito? Tenho representante? Boa pergunta, Tamiris. Hoje, tá, você que tem interesse em conhecer sobre o Cartão de Todos, a gente fica ali em frente à antiga rodoviária, na Avenida Ipiranga 3670, tá? A gente convida você, que tem dúvidas, que quer conhecer melhor, sem compromisso, obviamente, ir lá conhecer, tomar um cafezinho com a gente, a gente vai te receber de braços abertos. Ou também pelo telefone 356-8750. Só reforçando, tá? A gente fica em frente à antiga rodoviária, onde era a farmácia verdinha, bem na esquina ali, na rótula ali da antiga rodoviária. Ali é o Cartão de Todos, então você que tem interesse em conhecer o projeto... É bem visível. Bem visível, vai ter uma fachada verde lá, bem bonita, inclusive. Então você que tem dúvidas, vai ali, vamos tomar um cafezinho ali que a gente te explica melhor. Você fica por ali, então, Diego? Eu fico por ali. E você que dá todas as explicações, então... Exatamente. Nossa, que bacana. Eu fico muito feliz em saber que tem algo mais para oferecer para a população da nossa cidade e toda a região também. Então quer dizer que você está pegando todos os municípios, toda a região ou não? Isso, hoje a gente tem clientes, tá? Porque muita gente acompanha a gente de outros municípios, viu? Bem longe daqui. Pode falar para eles também. Hoje a gente tem clientes de outras cidades, tá? Desde Cruzeiro, Perobal, Alto Piquiri, Autônia, a gente tem Guaíra, a gente tem diversas... Todas as cidades aqui em torno de Umarama, são mais ou menos 12 cidades, né? A gente pode atender. Ótimo. Casa Branca, Xambreca, o pessoal acompanha bastante a gente aí. Exatamente. Cruzeiro do Oeste, Alto Piquiri... Inclusive, a gente vai estar fazendo uma ação agora logo mais em Perobal. Então você que é de Perobal aí, tem interesse em conhecer, a gente vai estar fazendo uma ação no nosso parceiro lá no centro de Perobal. Olha que bacana, gente. É bom demais, né? Eu fico muito feliz. Até a hora que o Diego chegou aqui, eu fiquei surpresa, né? Porque quando ele vem aqui no programa, ele também trazia novidades boas, né? Ele vem falar de algo bom e sempre relacionado à saúde. Exatamente. Então, Tamir, novamente, obrigado pela oportunidade aqui, tá? Você, que sempre quis cuidar da saúde com dignidade, né? Tendo uma acessibilidade ali, num atendimento particular, só que não precisa pagar caro pra isso, tá? É um preço... Hoje, você consegue ter um atendimento de qualidade pagando um preço que você pode pagar. Então, o cartão de todos, ele te dá essa acessibilidade ali. Mais uma pergunta, você falando do cartão. O cartão, eu pago mensal? E de que forma que eu pago? Boa pergunta, Tamir. Os cartões de todos, tá? É uma mensalidade R$ 27,50, tá? A mensalidade, ela vai... é tipo o Netflix. Ela vai direto na fatura do cartão, né? Não compromete o limite do cartão, pode ficar tranquilo, tá? E pra fazer o cadastro é muito simples, é extremamente simples. É GCPF comprovante de residência. Bem tranquilo. O cadastro, tá? Ele é de uso imediato. Ou seja, fazendo o cadastro, um exemplo agora, já pode usar em 10 minutos. O cartãozinho fica pronto na mesma hora. Outra pergunta bem séria. Tem fidelidade? Boa pergunta também, Tamir. A fidelidade, como qualquer outro projeto, tá? É de 12 meses, tá? Então, mas é... Um ano. Um ano. Bem tranquilo. Então, o objetivo, tá? É que o cliente entenda que o cartão de todos não é um custo, não é algo que ele vai precisar ter por obrigação. E sim pra mudar a realidade da vida dele e da família. Pra dar acessibilidade na saúde, educação e lazer, né? Pra ele cuidar hoje da saúde da forma que ele sempre quis, só que não tinha condições até então. Agora o cartão de todos dá isso. Eu vou querer o meu, né? Nossa, pra ontem já. Porque eu quero todos os descontos. Eu sempre falo uma coisa. Muita gente fala assim, aí não vou fazer, não preciso. Hoje você não precisa, né? Mas amanhã ou depois pode precisar. Mas faça. Por exemplo, não quer fazer pra você, você tem uma empresa, faça com que os seus funcionários tenham. Porque eles vão ter mais qualidade de vida, eles vão render o trabalho, eles vão te dar muito mais lucro. Então, funcionário bem de saúde, ele rende. Agora, ficou doente, ele vai pra casa, ele fica um mês, dois meses, mais de ano em casa, se tratando. Então, o cartão de todos veio aí pra ajudar e facilitar a vida de todos, de todos nós. Eu, se eu souber que lá em tal lugar tem desconto, eu vou lá. Principalmente se eu souber que o produto é bom. Eu, claro que eu quero o cartão. Eu terei com certeza. Quando eu tiver o meu cartão, eu vou apresentar aqui pra vocês, tá bom? Mas que eu vou encaminhar, vou. Diego, eu vou te deixar bem à vontade pra você deixar aquele recado legal e depois a Larissa fala também. Obrigado, Tamires, novamente a oportunidade, tá? Você, telespectador do programa, fico luzonjado, tá trazendo esse benefício, esse projeto aqui pra região, tá? E você, telespectador aqui do programa, que tem interesse em conhecer o projeto, tá? E for essa semana lá no escritório ou entrar em contato no 356-8750, você fazendo seu cadastro até sábado, agora, dia 18, tá? Vai ganhar uma condição muito especial. Eu não vou falar agora, porque é uma condição especial aqui pro programa. Então, você chega lá ou entra em contato dizendo, ó, vi no programa da Tamires. Vai ganhar uma condição muito especial pra tá fazendo seu cadastro. Obrigado. Esse homem é cheio de segredos. Eu vou descobrir. Larissa. Mais uma vez, muito obrigada também, Tamires. Eu que agradeço. Pela oportunidade, né, de demonstrar que o nosso projeto tá aí pra todo mundo. Quer dizer que a saúde realmente é pra todos e a gente tá fazendo jus a esse nome. Muito obrigada. Eu que agradeço. E é verdade. Nós temos direito à saúde, né? E agora esse cartão de todos veio pra facilitar um monte. E que são aí os parceiros, né, da clínica Amor Saúde. Hoje, as duas outras vezes ou três vezes que o Diego veio no programa, ele veio falar da clínica, né, Amor Saúde. Eu acho tão lindo esse nome, né, tão gostoso. A clínica Amor Saúde e o cartão de todos. É bem família, não é? É bem amor, não é? Então, vamos fazer o nosso cartão. Vamos fazer parte aí desse grupinho de 10 mil, né, que eu não imaginava que tinha tanta gente já. Caraca, que bom. E eu fico muito feliz que está andando a todo vapor aí, né, o cartão de todos na nossa cidade e toda a região. Nós vamos para o nosso comercial em nome de Supermercados Planalto, o nosso atacarejo, que é uma forma diferente de você comprar e economizar. Comprou de caixa, preço baixo, com certeza. E nós temos também o atacado do Jota Martins. Temos aí Casa Matos, Matos Decor, conosco, fazendo a diferença, a cooperativa Cicred, que incorpora a Cresce, só 18 anos com a gente, né? E também nós temos o doutor Augusto Legnani Neto, nosso oftalmologista, e o doutor Cristiano Barzon, da farmácia de manipulação Laborderme. Então, eu vou e volto na minha cozinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho